Música Sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Que beleza Legal pessoal, obrigado para todos vocês por estarem aqui com a gente A gente sempre gosta de conhecer todos vocês É um prazer enorme receber todos vocês Porque vocês, na verdade, fazem um show Obrigado do fundo do meu coração Porque vocês são incríveis A gente só precisa conhecer a galera aqui Só isso que a gente precisa conhecer Tudo bem? Tudo bem? Sem passar mal Seu nome? Priscila Você veio com quem? Com a minha filha Com a minha filha Está ali, legal Bem-vinda, viu Priscila? Obrigado Está ruim? Eu estou ruim? Nossa Estou ruim mesmo? Tá O que é? É CC? Vê se é CC É CC? É CC? Não Não? O que é? Nossa, está com cheiro ruim Está horrível Está bom Desculpa, viu? Obrigado pela presença, tá? A gente já conversa, tá? Obrigado Seu cabelo é tão bonito? É Garnier? É Garnier seu cabelo? Está bom Está bom A gente já conversa, tá? Obrigado Cecília, né? Priscila Ah, Priscila Tá, obrigado Tudo bem? Seu nome? Karina Está louca, né? Obrigado, Cecília Karina, você veio com quem? Ah, com o pessoal aqui, né? Todo mundo aqui Está todo mundo no palco aqui É legal, Karina Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso, são seis dias, né? Segunda Terça, quarta, quinta, sábado e domingo É Está faltando um, não está? Falta um Depois da quinta é o quê? Ah! Fala para ela Fala direito Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São sete, está certo São seis Fala direito Fala direito O seu nome? Vera Você veio com quem, Vera? Com o Paulo Está ali Legal Hoje, que dia que é hoje? É sábado, né? Hoje é sábado Ontem foi que dia? Ah! Ontem foi que dia? Quinta Ah! Está tudo errado, não está? Não está tudo errado O pessoal está errando tudo aqui É, porque são sete dias É Tudo bem? Tudo Bom, seu nome? Sérgio Sérgio, desculpa Tudo bem, Sérgio? Legal Primeira vez no show? Primeira vez Está gostando? Aham É bom, né? Diferente Show? Muito Cheiro do quê? Perfume Eu tenho esse perfume em casa Eu acho Será que é o meu? Pode ser Qual que é o seu? É aquele que é um Ah O Z Do Zorro É o Z do Zorro Isso É o Z do Zorro Você veio com quem mesmo, Sérgio? É o Z do Zorro É isso Caroline Herrera, né? Ah, é isso É bom, né? Não pode passar muito Porque senão dá problema Mas você passou muito É, então Exagerei Estava na correria E deu umas piadas E o cheiro fica Isso que é bom, né? Legal Daqui a pouco a gente conversa, tá? Valeu Vamos lá Seu nome? É Capivara Hã? Puta, que que é? Capivara 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 Você veio com quem, Capivara? Você não falou que ele é conhecido Oi? Com quem que você veio, Capivara? Vim com a minha namorada E com o Iguinho ali A namorada? Cadê o Iguinho ali? Aê, garoto Que legal Legal É seu filho? Ah, qual é? Iguinho do quê? Qual que é o sobrenome dele? Capivara Ah, não, o senhor é Capivara E sobrenome? Vara Ah, legal E o dele é Iguinho do quê? Vara É Iguinho do Vara E quem mais que veio do lado? Iguinho do Vara É a Rubiana Minha namorada Sua namorada, né? O nome dela, qual que é? Rubiana Rubiana, né? É a namorada Ah, legal, então Cadê o Iguinho do Vara? É É o Instagram também Ah, esse é conhecido Agora que eu vi Puta, você é aquele cara do Instagram Puta Quantos milhões de seguidores você tem? Nossa Agora estou com 200 mil Mais ou menos 200 mil Que legal E qual que é o arroba lá para o pessoal? É arroba Capivara Vara Capivara Vara Sem ponto nada Capivara Vara Que legal Vamos tirar uma foto com o Capi Peraí Qual que é o seu nome? É Breno 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 Vem com quem, Breno? Vim com a minha namorada Ah, legal Ô Capi Vamos tirar uma foto com a gente Só para Isso Ô que legal, cara Prazer te conhecer Vou limpar até a minha câmera aqui Vai lá, Vara Arroba Capivara Vara Tudo junto Vai, vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto com o Capivara Vamos aqui, aqui, ó Aqui, ó Vamos tirar uma foto com o Capivara Aí, Capivara A gente vai e manda Não, eu vou te mandar a foto Aí você posta e marca a gente Que você tem mais seguidores Você tem mais seguidores que a gente Entendeu? Senta aí Tudo bem? Qual é o seu nome? Adriana 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 veio com quem? Adriana Com a minha irmã e meu sobrinho Cadê? Ah, tá ali Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo São Paulo, que legal Que capital mesmo Capital Legal Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco Então levanta assim para a gente Só para a gente conferir Que ultimamente que eu fui Tinha dez, sei lá Errou alguma coisa Eu vou passar que você conta em voz alta Pode ser? Pode Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Putz, tá errado É isso Tá certo Tá errado Tá errado, né? Não vi Não viu? Não Quantos dedos você tem em cada mão? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Não é Bete Bete Tá vendo? O dela tá errado Ela falou Errado Qual que é o seu nome? Juliana Juliana, você é daqui de São Paulo também? Juliana Paulistana aqui também Então ela contou Ela não tem o Bete Não tem? Não Tá errado, não é? Conta de novo Conta lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bete É, aprende aonde? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bete É, Bete Tá certo Entendeu? Tá faltando Branca de neve Tô sem o Bete Você tá sem o Bete Que nem a branca de neve Era a branca de neve Três Quatro Cinco Seis Bete Oito Nove Dez É, que nem a branca de neve A branca de neve Bete Anoes É, Bete Anoes Tá certinho É, é isso aí Que nem o James Bond Que é o zero, zero Bete Bete E isso a gente aprende É o zero, zero Bete Não, não sei por que ela tá dando risada Porque a gente aprende desde criancinha Nem até antes de entrar na escola, não é? É É É Eu tô falando Você sabe É errado É, tá errado Dela, tá errado, né? Seu nome? Seu nome? Gilson Gilson, você sabe de onde vem o número Bete? Bete É, veio da Mesopotâmia antiga Sempre existiu Peraí, mas Quantos anos atrás? Ah, mais de dois mil anos atrás Ah Tá certo, ela errou A outra tá errada lá É, outra conta errada É Mesopotâmia Foram os faraós que Sim, sim Foram os faraós que Legal Criaram o Bete, né? É, legal Eu vim e não Cara, inteligente, né? Porque não, é Pô, inteligente Você vê que a família tá aqui Aqui no palco Veio, olha a galera Que ele é Todo mundo foi bem Foi legal A hipnose surgiu muito tempo? Não, não Na verdade, ela sempre existiu Não é que surgiu muito tempo, né? Sempre existiu a hipnose Caramba É, conhece bem Que da hora Puta, que legal, velho Não é possível 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Meteu um gol, acho Tudo bem, irmão? Seu nome? Tony 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 Tony? Tony Tony Cara, o show de hipnose Que você começou a dançar aqui Atrapalhou Caraca Não, não, não Não é gostar Não faz o show Show de hipnose ali, olha Show de hipnose cômica Não é de dança Palhaçada, velho Você atrapalhou Ô Tony, senta aqui Vai fazer um show sério Não, não, sério Atrapalhou Não é para dançar Desculpa Tá bom, senta aí Só veio para assistir hipnose De onde surgiu a dança? Ih, rapaz A dança Eu preciso verificar Você tem essa informação daqui a pouco? Tem, tem Tá, a gente vai perguntar O que que é? Eu vou buscar a resposta É muita coisa que você tem, né? Tá bom, porque é normal A gente faz esse show Para vocês se divertirem Mas às vezes a pessoa quer dançar E atrapalha o show Essa é a real A pessoa quando quer dançar Atrapalha Não é possível, velho Eu não estou acreditando 3, 2, 1 Olhos abertos Ah, não dá Aí não dá, André Não Vai de castigo Não dá para você continuar Passou dos limites Não, 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 não Não dá, Tony Não dá, né? Você não dá para continuar no show O show de hipnose Você está dançando Não, não, não Não tem que tocar Pó de música nenhuma, velho Você atrapalha bem o show É uma palhaçada É muito Capivara 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 Qual que é o seu nome, irmã? Romilda Você veio com quem? Com meu marido E com a minha filha Puta que pariu Melhor senta ali Vem para cá Não, lá no meio, né? Não, aqui Vem para cá você Vem, senta aqui Agora, uma curiosidade que eu tenho, André... Espera aí, tudo bem seu nome mesmo? Você adora. Sentiu alguma coisa? Sim. Quem que foi? Uma beliscada. Quem foi? Acho que foi ela. Eu não belisquei ninguém. Não belisquei. Olha só. Minha mão está aqui, não belisquei, não. Agora, né? Quem não sabe os dias da semana é a outra, não é ela? É. Espera aí. Qual é a origem da beliscada? A beliscada, ela veio... Bom, na verdade, os indígenas costumavam usar essa prática para ver se a pessoa estava se sentindo bem, estava normal ou não. Legal. Eu acho que ela não está normal. Não está, né? Legal. Você sabia que seu marido era tão inteligente assim? Não. Não. Vai! Não é possível, velho. Vai! 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 3, 2, 1... Olhos abertos! E aí, a gente vai... Cansou até o meninão aí, hein? Essa me recordou. Não é possível, cara. Não, aí não dá. Não, aí não dá. É culpa de quem? DJ. Pede para ele parar, então, mas porque você está atrapalhando muito o show, irmão. Tem que parar a música, então. Fala para ele, não é para mim. Para a música, por favor. Porque senão eu vou atrapalhar os caras aqui. Vamos só. Eu vou deixar você aqui, porque eu gostei de você. Senta aqui, olha. Só que não belisca, hein? Só vem para cá aqui. Fica. Fica a pivara, velho. É, tá bom. Ah, é você para cá. Isso. Bora. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou fazendo nada. Essa moça é louca. O que é? Ela é louca. Vai para lá. Vai, olha o dançarino. Não, eu fiquei muito curioso, velho. É sério, esse negócio é o dançarino. Só senta aqui, por favor. Pode sentar aqui. Pode sentar. Mais para lá. Não, não vai beliscar, mano. Ah, prata. Aquele que é que é que nem um robozinho, né? Ah, o prata. Que bom, né? Nossa. É herreira. É muito bom. É. Olha só que legal. Trouxe aqui o pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Só junta vocês mais um pouquinho assim, ó. Só vocês aqui, isso. Jogou o pó no rosto. Entra hipnose imediatamente. É bom, né? É. O quê? O perfume ou a hipnose? Não. A hipnose. E aí o perfume. O perfume também. Também. O meu está acabando, eu vou ter que comprar. Hã? O meu está acabando, eu vou ter que comprar. Eu lembrei dele agora. Ah, ok. Passou também? Ah, deixa eu ver. Cadê? Você viu, né? O Juca, o cara estava falando aqui. Cara, sabe que eu fiquei encucado? Esse negócio da dança. Por que as pessoas sentem vontade de dançar? Ah, é instintivo, né? É normal. Normal, né? Mas desde quando vem esse negócio da dança? Ah, é antigo. É antigo. Talvez seja da mesma época da mesopotâmela. Mesopotâmela. Ah, entendi. E o pó hipnótico, conhece? É novo. Daqui a pouco eu te explico sobre ele. A senhora gostou do... Quem que foi? Quem que foi o quê? Eu não estou abeliscando. Então não vai mais, né? Não estou. Deixa eu te falar um negócio agora. Conhece o yo-yo? Vai e volta, né? Olha só o yo-yo hipnótico, ó. Aqui, não está entendendo nada. Isso, relaxa. Um abraço. Um abraço. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Pode conversar também. Pode? Pode. Mas você não quer conversar muito comigo? Não. Não? Não quero não. Você quer dormir? É melhor? Sim. Tá, então abre a mão. Eu não vou conseguir fazer você dormir. Coloquei o pó na sua mão. Não. Não joga fora. Esse pó, só se você jogar no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. A escolha é sua. Se ficar na mão, a gente vai ficar conversando juntos. Senão é só jogar no rosto que você dorme. Você que escolhe. A gente vai no rosto? O que é pra fazer? Assim, ó. Aê, uma salva. Calma! Tchau, tchau. Tchau, tchau.